Bate-Bola SC. Oferecimento Coelho Esportes. Seu time é nossa inspiração. Hoje é o... 27 de novembro de 2017. Eu sou Sandro Machado e fico com vocês nove, trazendo as informações do Esporte Amador. Oito horas e cinco minutos. Hoje vamos falar não só de esporte amador, não tem como falar de futebol profissional, né? Sem a presença... Com a presença de Adil Celeno aqui nos estúdios, vamos falar um pouco de futebol profissional, de futebol amador, do futebol set. E hoje ela vai ter um pouco de papo com a Cunha, o Zezo e o Adil Celeno, ídolo da Nação Azul, né? Ídolo jogou também no meu Flamengo, né? Tem um ídolo com o Zico, né? Adil Celeno, boa noite, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC. Eu que agradeço o convite, e só um adendozinho. Não é só o Zezo, tem que mandar o... Ah, o Zezo Catuaba. Senão ninguém conhece, né? Mas o prazer é muito grande participar pela primeira vez do papo. E nós estamos aí pra bater esse papo aí, sei lá, de futebol amador, que logo assim que eu encerrei minha carreira, eu também joguei aí. Matou. Matou de futebol amador, né? Então, joguei ali com o Matou, o Fernando Raulinho, no Grêmio da Cachoeira. No Vila. No Arreira, no Vila. Então, a gente tem um carinho também pelo pessoal do Amador aí, e parabenizando também vocês que estão fazendo essas divulgações, que é muito importante. O pessoal que quiser fazer pergunta pro Adilson, né? Só a nossa live ali, fazer pergunta pro Adilson, né? Moisés Cunha, o Zezo, o cara que eu conheci no futebol amador há mais de 15 anos, né? Lá do norte da ilha. Fomos no aniversário dele lá na casa deles, tudo cheio de balãozinho. Zezo, boa noite. Prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC. Boa noite, Sandro. Prazer é tudo meu, tá? Obrigado pelo convite. Estamos aí, tá? Tamo junto. O Zezo, que é um parceiro aí do nosso programa, né? A gente começou com esse projeto há um mês em dia. Fiz contato com o Zezo. O Zezo é uma força. O Zezo não me deu esforço pra ajudar a gente pra poder ter esse trabalho. Ele que fez história aí no futebol amador, ficou há muito tempo invicto. O homem ficou invicto há vários tempos aí, né, Zezo? É isso aí. Não é o teu... Começou no Grêmio, não? Isso, não. Eu comecei foi no... Comecei em 1996. Passei uma passagem no Havaí rápido, né? Sim. No Juniores. Aí depois eu fui no... Aí no Cana e Vieiras, Jureli. Foi na... No Norte da Ilha. No campeonato da Ilha. É, depois no Santos, na Beira-Mar. Sim. Aí depois eu fui no Havaí, no Durante. Foi no Grêmio Cachoeira. Claro, o meu foco foi no Grêmio Cachoeira, né? Jogos sem levar gol em 2007. Porque não tinha a Deusa Lênia cobrando falta nela. É. Depois, mais pra frente, aí tem uma história. Mas foi bom, foi bom. E como é que surgiu essa parceria a Deusa Lênia e Zezo? No ano passado eu tive o prazer de acompanhar aquele jogo lá, amigos da Deusa e Zezo, né? Aniversário dele, né? Aniversário dele. Uma festa muito bonita. Em setembro, né? Foi em setembro, uma festa muito bonita. Mas o Zezo eu já conheço há bastante tempo. Realmente, como tu frisou, é um parceiro, um irmão, né? Que a gente, através do futebol, você conhece. E o Zezo não foi diferente, né? E o Zezo pode dizer que é meu fã. Ele de 88 ia no estádio, usar lotão e tal. E tive a felicidade, ou ele teve a felicidade, da gente ter uma passagem ali no Grêmio. E pra você ter um Zezo goleiro, eu que treinava, eu que aqueci o Zezo, né? Eu aqueci o Zezo de vez em quando. Tava logo chegando ali no Grêmio da Cachoeira, onde tem muitos amigos ali também, entendeu? Porque o futebol é uma... É uma... como eu te falo, né? São coisas que você tá aqui hoje. Eu, graças a Deus, através do futebol, joguei praticamente 20 clubes, né? Hoje estou radicalizado aqui em Florianópolis. Um estado que eu amo, de paixão, tanto é que hoje vivo aqui, né? É carioca, né? Sou carioca. Nova Iguaçu. Sou carioca da Gema. Minha carreira, comecei no Flamengo, como você visou muito bem. Meu grande ídolo Zico. A minha passagem, eu tive a base todinha, desde infantil até chegar para o profissional. Eu tive a honra de jogar profissional no Flamengo, vestindo a camisa 10, que é do nosso eterno craque Galinho de Quintino. Na época eu tinha Zico, Andrade. E aquele time, né? Aquele time que a gente sabe de cabeça, né? É verdade. E a gente fazia muito a preliminar. Os campeonatos estaduais, carioca, né? A gente fazia muito a preliminar. Então, quer dizer, um Fla-Flu de profissional, um Fla-Flu de juvenil. Então, eu, sem modéstia nenhuma, a gente jogava no Maracanã 3 horas da tarde com 30, 40 mil pessoas, né? Então, é uma grande aprendizagem que eu tive. Foi muito, muito legal mesmo. Então, hoje, nós somos 55 anos de ver a festa aí para o clube do Brasil e também fora. Tivemos a felicidade também de jogar no futebol mexicano. No Guadarrara, né? No Atas de Guadarrara e no Barcelona do Equador. Quer dizer, então, a gente, através do futebol, a gente tem muitas amizades. E essa amizade permanece até hoje como é um grande amizade que atuava. Já estamos preparados para o ano que vem ter o jogo, né, Zé? Esse ano vai começar a ser da preparação, não. Quer dizer, é, ano que vem, né? Ano que vem. Mas tá bom, foi bom, né? Foi, foi. Foi um jogo legal. Tinha lá Flávio Roberto, o Baldo Hino, o BNR, o Valber também, que jogou no São Caetano. Aguinaldo. Aguinaldo, Osmazinho. Tinha o Cris, né? Cris. Então, foi uma... O nosso rap lá, como é que era o nome dele? O... MC Floripa. MC Floripa. Na hora do que eu sou a girafa, né? Então, quer dizer, foi uma grande festa. Foi uma festa legal, né? E, com certeza, agora em setembro, né, Zé? Setembro, vamos estar juntos de novo. Setembro, Zé, já faz o quê? Quarenta anos, Zé, não, né? Já passou? Passou. O Adilson... É... Tinha uma característica do Zico, assim, digo, depois do treino ficar... Após o treino ficar... Cobrança de falta, né, Adilson? É, foi eu que peguei dele, né? E eu, como você falou, é um exágiovenil na época, infanto-juvenil, juniores, infanto-juvenil, eu passei por tudo isso. E a gente não dormia, na verdade. Quando eu faleci do... Eu, que era o técnico profissional, quando ele solucionava, só... Como digo assim, eles pediam o nosso técnico dos juniores, que era o Júlio César Leal, o Lopes, quer dizer, Lázaroni era o supermercado. Então, essa esfera toda eu peguei. Então, eu ia fazer um treinamento a ponto na sexta-feira e o... O Coutinho, que na época era treino, precisava de que a gente fizesse um coletivo contra a equipe profissional. E agorizar a minha, né? Pô, vai jogar contra... Treinar contra o Zico, o Júnior, o Agilio, o Andrade... Enfim, essa esfera toda, né? E após o treino, pra minha felicidade, o Zico chegava e me chamava. Eu era o camisa 10, mas... A categoria de base que eu tive no Flamengo, eu sempre... Eu sempre usava a camisa 10. Então, como eu falo, o trabalho de base é isso. Você se espelha naquele... Na tua posição, que é aquele que é o maior alto, que era ele. Então, pra minha felicidade, isso aí... Apesar de ser pé na esquerda, mas eu via. Olhava ele, o jeito de bater na bola, enfim, né? E foi uma coisa que eu levo pra minha vida toda. E hoje a gente tá com trabalho com criança e, às vezes, é um dom que Deus te deu, mas... E eu, graças a Deus, nessas andanças, principalmente aqui, a gente fala mais em Santa Catarina, que eu vivo aí, tive a felicidade de fazer alguns gozinhos de falta, né? O Adilson agora só vai no Rio pra passar férias. É, eu tô indo agora ver a família, né? A mãe, os irmãos mais velhos, nós somos três, eu sou o mais novo, né? E agora, inclusive, antes de chegar aqui, já tava falando com o meu irmão mais velho, né? E a festa lá já tá sendo providenciada aqui, dia 28, eu tô chegando. E dia 30, lá no Rio de Janeiro, já é o Chá da Fluminense, tem um jogo da família. Tô escutando lá, né? O pau pega e não alivia, como diz aqui. Ele não sabe como é que significa o pau pega e não alivia, né? Mas a gente tá sempre, todo ano eu vou, nessa época de dezembro, que eu paro a escola em férias, e a festa é grande. Fico lá 15 dias, dá pra matar o pau da saudade. E o Zé, em 2005, foi campeão pelo Grêmio, né? Isso. O brasileiro, junto com o Salgado, né? Isso, era o... na segunda guerra. Isso, o ano que o auge, quando o Grêmio começou aparecendo no cenário da Liga de Florianópolis, né? Isso aí. Que antigamente disputava o norte da ilha, esses anos, né? Isso, é. O goleiro Salgado, né? Isso. Ah, o Diogo esteve aqui na quinta-feira passada, a gente falou sobre isso, que o Diogo também fazia parte do Enem, né? Isso, isso. O Diogo, o Richard também jogou, né? O Juninho. O Juninho, o pessoal que... O Giovanni, zagueiro, né? O Giovanni tá jogando ainda. Eu acho que sim. Tá, 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 tá. O Giovanni tá aí no... O Giovanni depois, no marcho pra frente, né? Isso. E aí, você começou a jogar muito, né? A Daílto, né? A Daílto. A Zaga. O Joãozinho, né? O Joãozinho tá jogando ainda. Por isso que eu fui. É. 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 Por isso que eu fiquei oito jogos sem levar gol, né? Por causa, não por causa de mim, por causa da Zaga também, né? Que era o Joãozinho? É o Giovanni, a Daílto e o cabeceira era o Joãozinho. Joãozinho. E o Lúcio, mas... E esse ano, tu jogou no Cachoeira, né? Jogou no Cachoeira, no Veterano. No Veterano. Isso. Alguns partilhantes. Tem alguns partilhantes que eu não piquei, eu não podia ir. Mas ficou muito tempo pra você jogar depois, não? Fiquei, fiquei... Cinco anos. Cinco anos? É. E voltou agora esse ano? Voltei. Agora. E aí... Tá bom. Tá bom? Deu, 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 deu. Deu pra pegar umas bolas. Tá bom. O Adilson surgiu no Flamengo, né? Categoria de base. Depois foi pro Vitória, né? É, aí eu fui... É longa a história, né? Antes de chegar a novo aí. Só no Flamengo foi praticamente oito anos, do infantil até profissional. E o Flamengo é o seguinte, foi naquela época, como o time do Flamengo, na década, muito, muito bom mesmo, e eles sabiam que a gente tinha futuro. Então, quer dizer, então a gente fazia, nós fazíamos assim, não era hoje, você com 17 anos já joga profissional. Então, na minha época, não. Em 15, 16, tinha que fazer aquela... Entendeu? Então, aí eu só fui profissional com 20 anos. E quando eu completei 20 anos, não tinha como jogar no Flamengo. Era Zico e companhia. Para você ter uma ideia, o título, o Tita, né? Era a reserva do Zico. Então, o que o Flamengo fazia naquela época? Ele emprestava jogadores de 20 anos, que estouravam a unidade, emprestavam. E o primeiro clube que eu fui profissional foi o Friburguense. Então, a gente sempre, o Flamengo sempre de olho. Eu estava nos times e tal, e chegou a um certo ponto, foi passando, 21, 22, joguei no operário de Campo Grande, campeão, entendeu? 80, 82, 83 fui campeão, não contarei. 84 sempre voltava. Acabava meu empréstimo. O que ele ia fazer? Não tinha como. Realmente, naquela década de 80 do Flamengo, não tinha. E o Flamengo, ele emprestava. Joguei no Fortaleza, campeão também. Já sabe que todos os clubes que eu passava, mas o futebol brasileiro, o Isto era Rio, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, né? Então, a gente, pô, no auge da carreira, sempre campeão, sempre campeão. E quando voltava no seu clube de origem, que era o Flamengo, eles, pô, como é que foi? Falei, pô, como é que eu fui? Fui campeão. Mas não tinha como, realmente. Não tinha como jogar profissionalmente. Então, o Flamengo emprestava. E chegou em 85, fui campeão no Fortaleza, e chegou em 86. O Bebeto, que era baiano, né? No Vitória, tava surgindo. Aí, realmente, me desfiz do Flamengo de vez, saindo definitivamente por Vitória, numa transação envolvendo o Bebeto. Aí, em 86, eu joguei no Vitória, durante um ano e dois meses. E eu não sabia que, em Santa Catarina, que conhecia o Havaí. O Havaí, o time aqui de Santa Catarina, que era o top, era o Joinville, né? Joinville. Joinville. Volta campeão. Havaí, Savaí e Figueirense eram um cenáriozinho pouco conhecido. E, pra minha surpresa, na época, em 87, eles foram ligados lá, não sei como, descobre o telefone. O doutor Mário César Campos, que já é falecido, que Deus o tenha, junto com o Dércio Girardi, que era o presidente da época, mostraram interesse em meu futebol. E eu realmente fiquei surpreso, porque eu não sabia, não conhecia nada em Santa Catarina. E o doutor Mário César Campos, que eu falei, era um dos conselheiros do Flamengo na época. Segundo, o pessoal aqui, os dirigentes, os torcedores, eles eram o Flamengo primeiro, pra depois ser o Havaí Figueirense. Tem uma história assim, não sei se é verdade, né? Os torcedores, os dirigentes, né? Meu time não era nem Rio e São Paulo, não era, não, desculpa, não era nem São Paulo e nem Porto Alegre, não. Era Rio de Janeiro. Ah, eu sou Fluminense primeiro, pra depois ser Havaí. Sou Flamengo primeiro, pra depois ser o Flamengo. Eu sou Flamengo, por causa da época do Zico, né? Exatamente. Então, isso me chamou a atenção. Falei, mas como um time de Santa Catarina, querendo me contratar, é que o Mário César Campos, como eu falo, volta a frisar, foi um responsável pra minha vinda aqui pra Santa Catarina, em 1887. Então, o que que acontece? Ele já me acompanhava há muito tempo, desde as categorias de base do Flamengo, e a gente não sabia. Então, eles foram lá no Vitória, fizeram a negociação, e naquela época a gente não tinha empresário, e eles compraram o meu passe. E eu cheguei aqui em Santa Catarina, principalmente no Havaí, em 1887. Frio, quer dizer, você vê, saindo de Salvador, um calor e chegar aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, ali no centro, hospedada no hotel Querência, se eu não me engano, né? Tinha no centro. E ficou, mas foi tudo em adaptação, né? Demorou um pouquinho pra se adaptar, o extremo do frio, em todo sentido, tudo, família, na época. Mas depois, em 87 não foi muito legal, mas em 88, a mesma volta por cima, e hoje estamos aí campeão Havaí naquele ano de 88, e o time muito bem. E aí a minha carreira realmente começou, a crescer foi daquele período ali de 88. E olha que eu já tinha sido campeão em outro clube, né? Como eu fiz aí, o Operário, o Fortaleza, mas ela de pouca expressão. Mas foi passagem que você tem, que hoje, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. O Zezo já ia no Stein aqui, tem 88, Zezo? Já. Já? Claro. E aí? Acompanhei a Raíla. E a satisfação, né? A gente vê, quer dizer... Jogava muito, né? Batia com as duas, né, Alessandro? Tô com 55 anos, e o Zezo, no começo, Amador, lá no Grêmio, a gente batendo papo, e hoje estamos aqui sempre juntos, né? De vez em quando ele tá sempre se falando, sempre saindo, tomando uma cervejinha, batendo papo, então isso aí, não. Realmente, como eu falo, não tem o futebol de sentir propostas, coisa que não tem dinheiro que pague. É, porque também era uma época que você tinha um atleta, pelo menos eu penso assim, né? A gente tinha um atleta, a gente ficava muito tempo no clube, né? O Zic ficou muito tempo no Flamengo, Roberto Damiro ficou muito tempo no Flamengo, o Raí ficou muito tempo no Flamengo, é verdade isso. Agora, você é um atleta que fica muito tempo, né? É, por isso que eu te falo, acabou hoje, quem é o ídolo do teu time? Então, graças a Deus, hoje eu estive no estádio antes da ressacada, e você vê o carinho do torcedor, aqueles torcedores mais antigos, mas você também vê o torcedor que me apoiou em 88, 92, com seus filhos, assim, e fala, pô, filho, esse aqui foi um dos jogadores que tem história no clube. Então, isso é legal. Claro. Porque hoje, agora, o Marquinhos agora, eu acho que mais um ano, mais dois... que está encerrando a carreira, e não tem, não tem aquele clube que se identifica com o clube, que eu falo assim, esse é o nosso ídolo. Não tem mais ídolo. Não tem, não. Como o Zico, como o Marcos, do Palmeiras, como o São Paulo. Foi o último, acho, né? É o outro último. Então, hoje, o futebol é isso, você faz um contato de dois, dois anos, três meses, um jogador faz dois anos, e daqui a pouco, já está indo embora. E até o trabalho de bairro, hoje, a gente vê o Luanzinho do Havaí, outros jogadores aí, de 17, 18 anos, já estão pretendidos, já vão para fora do país. Então, hoje, isso é o empresário, hoje é um negócio, hoje rentável para os clubes, né? O clube, aguentar, tem que fazer isso, tem que vender o garoto para botar o clube em pé com as suas dívidas, funcionário, atleta, então, então, ele vê naquele garoto de 17, 18 anos, vamos vender. Aí é que eu falo, e cadê o ídolo dos dois? Então, realmente, não tem mais ídolo. Então, acabaram com os ídolos, justamente por isso. essa é a minha opinião, entendeu? Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook, né? O Johnny está falando aqui dois craques, o Zezo e o Adilson, o Johnny que é o auxiliar técnico do Grêmio, né? Mas é o técnico do Atlântico lá na Palhosa, depois já falaram da final da Palhosa e da final de Floripa, teve final nesse final de semana, o Náutico foi o campeão, e em Palhosa teve a primeira partida a zero para a equipe de cerâmica, zero para o Atlântico. O Alceu, do Namarra, mandando um abraço para o Adilson, para o Zezo, e um abraço para mim também, valeu ao Seco, que é a equipe do Namarra, que joga futebol 7, né? O Tayroni, que é lá do Ribeirão da Ilha, o cara que está organizando o campeonato da Ilha de futebol 7, o Johnny está dizendo que o Johnny jogou, mas já afastava, o Johnny já está falando com ele para ele voltar em 2018, o Giovanni, outro grande amigo que a gente fez aí no futebol amador, posso até citar alguns, o Giovanni, o Richard, o Serginho do Jurerê, né? Também, o próprio Salgado, o Joãozinho, época boa aí do futebol amador que a gente, mesma coisa do futebol profissional, os atletas da comunidade ficavam jogando no clube, agora já está um pouco mais espalhado, não tem mais isso, né, Zezo? O Zezo que jogou muito tempo, o norte da ilha, jogou o campeonato municipal, né? Não concorda, Zezo? É verdade, antigamente tinha sido os jogadores do local, né? Querem vira, só querem vira, joelheira, só joelheira, agora tudo espalhando. Agora, até o amador, já está mais profissional. É verdade, né? O, a gente, agora atualmente, o futebol forte, tem uma acompanhada, é o futebol sete, né? Inclusive, o filho do Adil Seleno, o Adil Seleno filho, joga no Bucha, começou, agora está no Bucha, final de semana, o Bucha decidiu o título, não, decidiu o terceiro, quarto colocado contra a equipe do Havaí, e aí acabou empatando no tempo regulamentar e vencendo o show-out, o Bucha foi o terceiro colocado, e o Adil, se eu não me engano, teve uma futebol sintética em Floripa, né? Que era o Bera Margo, lá na Bera Mara. É, Bera Mara, pode ser aceita ali, né? Com o pessoal, os daus ali, né? Os empresários, e eu encerrei a carreira em 97, no Tubarão. E o André, que era do Zé Carlos Daus, empresário, né? E eles estavam, montando um campo de grama sintético. E eles queriam uma pessoa, quer dizer, de nome, claro que no Bera Mara não tinha dinheiro, mas queria fazer uma parceria com uma pessoa de nome, que representava muito o futebol, que cuidava de escolinha com criança, enfim. Então, o Zé Carlos me convidou, tive uma reunião, e eu em 98, eles inauguraram o campo ali, foi bem legal, e eu fiquei ali por um tempo, mas eu acho que foi a primeira quadra de grama sintético que foi ali, O Bera Mara ali, que hoje é o, hoje é aquele prédio ali, se eu não me engano, é o... Fica bem na rota ali, né? Ao lado ali do... La Perle, La Perle. Isso, La Perle, né? O condomínio La Perle ali, perto do Majestic ali, no McDonald's ali, da Bera Mara. Então, foi um período bem legal ali, onde a gente, posso falar no período que eu tive ali, acho que a gente teve mais de 500 crianças ali. Legal. E o Zé, você está jogando ainda no Futebol 7? Eu lembro que tinha um time, né? É. Não tem mais? Não dá. Não tem como, mano. Correria de serviço, né? É serviço, aí. Pizzaria lá funciona de terça a domingo? Isso, a partir de segunda-feira e de antes, todo dia. Ah, agora é por cada de verão, né? É isso aí. E como é que está o movimento lá em Canas Vieiras? Está começando agora, começa o movimento para bombar, né? A pizzaria Sabor Pizza Canas Vieiras lá na Avenida Marivillac, em 1.4... 1.388. 1.378. Tem a entrega? Temos. É o 3266. Graças. E não é sabido da Leopone. Muito boa, hein? Muito boa. Já estive lá também. Falta ter que fazer mais uma visita lá para o Zé. O Adilson também ganhou a bola de prata, né, Adilson? Em 88? É, no mesmo ano que eu fui campeão no Havaí, né, teve o primeiro semestre, foi o campeonato estadual. Era a Copa União, né? Era aí, no segundo semestre foi a Copa União, que é o campeonato brasileiro hoje, né? Então, após o termo do campeonato catarinense, o outro, o Nilson Fidelis, o Pico, né? Saudoso o Pico, que também já falecido. Ele era o presidente na época e depois, logo após o termo do campeonato, que nós estávamos campeão, o Pico, muitos clubes, querendo, né, interessado, o Grêmio, posso citar, o Grêmio Nacional, o Atlético, o Atlético Paranaense, o Fluminense do Rio. Então, o Pico, na época, fez um tipo leilão, vamos levar pra cá, pra cá, mas, quer dizer, 88, e você no Havaí, um time que, assim, tinha muita expressão no cenário futebol no Brasil. E, malandramente, o seu Marci Fernandes, que era o presidente do Criciúma na época, isso aí já ia começar o segundo turno, o retorno do campeonato brasileiro, do Campeão. E o doutor Marci, no caso, veio aqui a Florianópolis, tal, fizeram uma negociação com o Havaí, e na época, se eu não me engano, acho que foi uma das maiores negociação em termos de jogador do estado, né, do Criciúma pro Havaí, onde o Havaí, o Criciúma acho que pagou uma conta de dinheiro, e mais três jogadores, foi o Rashedi, o Carlos Alberto, e o Paulo César Gaúcho, e logo em seguida, eu me transferi pro Criciúma. Nunca me esqueço, foi uma quarta-feira, cheguei de manhã, o Eliberto Wilson, o Zé Carlos era o treinador, e ele me... cheguei de manhã, participou do PNL, de coletivo, e eu no time reserva, mas a fase era tão boa, que o time reserva ganhou do... do time titular de 2x0, e eu fiz dois gols de falta. Opa! Então, já na quinta-feira, na sexta-feira, no último aponte, e a gente se eleva pra Belo Horizonte contra o... o Atlético Mineiro, do... do Dr. Telê Santana, né, que Deus o tenha, e... o Zé Carlos me perguntou, Odilson, como é que você tá, como é que vai e tal, eu tô pensando e tal, eu falei, não, eu senti o problema, eu me dei à vontade. E eu me adaptando e tal, mas aí, na sexta-feira, no coletivo apronto, nesse ano, o Zé Carlos resolveu me botar de titular no treino, e a gente foi muito bem, e a gente estreou lá contra o Atlético, e pra... de 1 a 0, eu... gol meu, né, de fora da área, um chute muito forte, acho que foi a primeira vitória do Clício 1, então, dali em diante, comecei, todo mundo despertava interesse pelo meu trabalho, né, que fosse o final, a fase, de continuidade à fase, e logo em seguida, contra o Atlético, pra gama de 1 a 0, e logo na outra semana, eles íamos jogando Maracanã contra o Flamengo, e pra surpresa, o Telê tinha mandado do Atlético Mineiro e foi pro Grêmio, desculpa, foi pro Flamengo, e eu ia jogar também, lá no Maracanã, quer dizer, então, eu ia rever meu ex-clube, eu e os meus amigos, Zico, enfim, Adilho, Andrade, Júnior, e nós jogamos, e o Zinho, que era muito lá da Baixada Fluminense, onde eu comecei, mais novo, a gente conversou muito depois, e ele falou que a preleção do Telê Santana foi praticamente uns 40 minutos, mas uns 20 minutos, ele só falava do camisa 10 do Cristiano, e eu não disse, então, quer dizer, nós perdemos esse jogo, depois veio Grêmio, depois veio, e a gente, que eu falo, se o jogador realmente quiser, não importa, tem que mostrar o seu trabalho, e é o termo do campeonato, da Copa União, do brasileiro, infelizmente, o Cristiano foi baixado, na época era da Módulo, Amarelo, Módulo Verde, uma coisa assim, e eu, as minhas médias de atuações, vamos dizer, é um cartola hoje, a minha média de atuações foi bem legal, e no final do campeonato, eu fui eleito como o melhor ponta de lanço, camisa 10 daquele ano, ganhando a bola de prata, isso, isso, e naquela época tinha Zico, tinha Roberto Namite, tinha Raim, e a minha média foi acima dessa esfera, Zico, quer dizer, ultrapassei Zico, Roberto Namite, Raim, na época Cuca também, que jogava lá, na época do Grêmio, foi uma passagem muito legal, as pessoas não divulgam muito isso, sabe, mas é uma coisa que eu tenho essa bolinha de prata lá na minha escritória, na minha escolinha, e lá, quando eu vi assim, os olhos dele começam a brilhar e perguntam, então tá aí, mas é, rapaz, como eu disse, não tinha, não ganhava muito dinheiro, mas a gente ganhou muito prestígio, realmente o futebol naquela década de 80 eram poucos realmente que ganhavam dinheiro, a gente não tinha empresário, eu fui ter empresário agora, porque eu fui para o futebol mexicano, empresário não, teve uma pessoa que foi o intermediário, hoje não, hoje os jogadores têm três, quatro empresários, empresários para cuidar disso, cuidar até da roupa, cuidar disso, enfim, mas a gente não tem como dizer, uma saudade que é boa, né, joga bolinha ainda? Vez em quando, a gente tem aí o Master do Havaí, de vez em quando se encontra aí, uma vez, uma vez no mês, aí se encontra, o Master também sou convidado, tem uma turma, uma turma ali na arena, ali no estreito, às quinta-feira também, pessoal da Celeste, ali os coroas de 50, 60, bate uma bolinha, mas não com aquele, como eu digo assim, aquela vontade, tu não é diga vontade, mas todo mundo quer ganhar, até pela idade, assim, então a gente brinca, eu prefiro, como eu não estou jogando mais, faço um jogo de exibição, quando o Havaí tem um jogo, uma viagem, o campeonato de 50, aí que tem, aqui o Balduíno agora, está fazendo, então o campeonato ali, o 50, jogando no Flamengo, de capoeira, eu fui o treinador, do Fransone ali, pessoal do, de qualquer, né, em Norse, enfim, os 50 e tal, mas eles me convidam, mas foi, não, valei três pontos, eu estou fora, mas é uma exibição, uma brincadeirinha, aí eu estou. O Adilson não ganhando ir, o Zé também não ganha, Zé, no futebol, né? Nada. Nada. Real do bolso, hein? Real do bolso. Bom, 8 horas e 34 minutos, a gente vai ao intervalo, a gente volta para falar mais de futebol amador, falar de futebol profissional, falar da escolinha do Adilseleno, né, das competições que o Zé vai disputar aí na temporada 2018, está se preparando, né, Zé? Isso aí. Surpresa. Surpresa, a gente já volta. Bate-Bola SC, oferecimento, Coelho Esportes, seu time é nossa inspiração. Oito horas e 35 minutos, sete minutos, oito e 37, é o Bate-Bola SC aqui na Sábado 89.1 FM, recebendo aqui nos estúdios hoje o Moisés Cunha, o Zé Zucatuaba e a Dilson Heleno. Vamos falar um pouquinho de futebol amador, tivemos ontem, né, a grande final do Campeonato Municipal de Florianópolis, a primeira divisão, lá no Santinho, onde Náutico e Grêmio decidiram o título da temporada. No primeiro jogo realizado lá no Grêmio da Cachoeira, empate em 1x1, e ontem, lá no Santinho, um novo impacto em 4x4. O Felipe Gardena, às 16 do primeiro tempo, fez 1x0 para o Náutico. O contra, aos 29 do primeiro, fez 2x0 para o Náutico. E o Theo, aos 37 da primeira etapa, fez 3x0 para o Náutico. No segundo tempo, o Jubi, a 3 minutos do segundo tempo, fez o primeiro do Grêmio. O Diego Viana, cobrando falta, fez o segundo do Grêmio. O Jubi, aos 20, o terceiro do Grêmio. E o Bruninho, que acabaram de entrar, aos 25, virou para a equipe do Grêmio, 4x3 Grêmio. E aí, o William Cabeludo, saiu no banco de reserva, e acabou a partida, 4 para a equipe do Náutico, 4 para a equipe do Grêmio Cachoeira. E nas finalidades, a equipe do Náutico, venceu pelo placar de 5x4, conquistando o bicampeonato, de forma consecutiva, campeão na temporada passada, em 2017, e também conquistou o título, na temporada 2011. E o Náutico, precampeão municipal, de Florianópolis. Além do campeão invicto, o Náutico, teve o artilheiro da competição, o Théo, o goleiro menos vazado, o Gabriel Théo, que foi a equipe mais disciplinada, do torneio. O volante, Cristiano do Grêmio, foi escolhido o melhor jogador, da primeira divisão, de Florianópolis. As informações aqui, é do site, desprovido de fama, do Matheus Pereira, que esteve lá, acompanhando essa grande final, do campeonato municipal, de Florianópolis, lá no Santinho. Quarto para a equipe do Náutico, quarto para a equipe do Grêmio, e nas penalidades, o Náutico conquistou o título, da temporada. Ontem também, tivemos a primeira partida, ontem não, no sábado, a primeira partida, do campeonato de Palhoça, lá no estádio, Renato Silveira, Atlântico, em Serrano, que a Silveira, empacaram em 0x0. Se lá faltou gol, na capital, sobrou, né? Lá 0x0, que foi o gol, na decisão do título. Teremos também, no próximo semana, no próximo sábado, lá na Cachoeira do Bom Jesus, lá no campo do Grêmio, a primeira partida da final da Supercopa, entre o Bandeirante, o veterano do Bandeirante, contra a equipe do Inglês, que foi campeão da Copa Norte, né? Vencendo a final da equipe do Grêmio. É a Supercopa, duas partidas, primeiro jogo, lá no campo do Grêmio da Cachoeira, no próximo sábado, e o jogo final, também no sábado, no dia 9, lá no campo do Bandeirante, lá no Ribeirão da Ilha. Falando em Bandeirante, ontem também, ontem não, no sábado, as quartas de final, da Copa Sul, o Álvaro Dias de Futebol 7, né? Os jogos que aconteceram no sábado, o Saí de Baixo venceu o Ordinário 3x1, o Canto do Bandeirante venceu o Família Amaral 4x3, o Mutz empatou em 3x3 com o Soarte, e venceu no Chorauto por 2x0. E o Verde Vale venceu a equipe do Monte Pellier, pelo placar de 3x1. No próximo sábado, teremos as semifinais da competição, 4h da tarde, tem Saí de Baixo e Mamute, 6h da tarde, Canto do Bandeirante e Verde Vale, estaremos lá no próximo sábado, lá no Ribeirão da Ilha, acompanhando as semifinais da Copa Sul, Álvaro Dias de Futebol 7, que tem na organização aí o Tairão, com apoio da Federação Catarinense de Futebol 7, e com cobertura do Bate-Bola S. Adiós, Heleno, teve muitos técnicos na sua carreira aí do futebol profissional, qual foi o técnico marcante na sua carreira, ou que vale a pena citar? Ah, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, eu acho que, como diz, do lado de um grande homem, sempre tem que ter uma grande mulher. E nesse, na minha vez também, no futebol, eu tive grandes, grandes, grandes mestres, assim, na minha carreira. Posso falar de Zagallo, posso falar de Carlos Alberto Tô, posso falar de Evaristo de Macedo, Abel Braga, Belão, eu posso falar do Zagallo também, no Criciúma, Levy Kupi, enfim, e deixei agora os dois últimos agora, como eu estou vivendo aqui, pessoas também, que principalmente foram muito importantes na minha carreira, que foi o Rui Guimarães, Rui Guimarães e o Lopes, né, esses dois treinadores eu tive no Havaí, mas também fui campeão lá no ABC de Natal, com o Sérgio Alves, que pediu a minha contratação, em 94, 95, lá em Natal, fui campeão também, e o seu Pepe também, jogador das antigas, seu Pepe jogou no Santos com o Pelé, com o Tim, então eu tive tudo essa esfera, me orientando, então, mais específico, o Rui Guimarães e o aqui em Santa Catarina, oi treinadores mesmo, realmente, que me identifiquei com eles, até pelo fato, assim, deles me deixarem bem à vontade, porque naquele tempo, os camisa 10, hoje, os camisa 10, tá jogando, então, o Sérgio Lopes e o Rui Guimarães, pra mim, no começo, assim, de 88 em diante, foi pessoas realmente que me deram muita, muita força mesmo, muita liberdade, pra que eu criasse as jogadas, que eu sempre fui um jogador de criação, e, e foram esses treinadores, quer dizer, tive outros treinadores, tive lá no México também, né, como é que foi a adaptação no México, no futebol mexicano, é, como fala, a adaptação, pode falar, tá aí, cheguei aqui em Santa Catarina, pra me adaptar, foi, foi meio complicado, né, não tem sentido, na imprensa, te falando que eu era um jogador, que era do Rio de Janeiro, que só jogava com a bola no pé, enfim, a imprensa incomodava muito? Não, mas, não é que é questão de incomodar, eu fui uma pessoa que sempre, sempre, eu me entrei, hoje, graças a Deus, são todos meus amigos, eles falam super bem de mim, entendeu? Mas, é como te falo, é adaptação, e eu demorei, 87, no Havaí, eu cheguei realmente, o time, já tinha um grupo, já bastante, já desgastado, né, o Miranda, Sérgio, Sérgio Márcio, Everaldo, enfim, o Sérgio Betecheira, né, então, veio, tiveram a reformulação, e, às vezes, eu tava nessa lista de dispensa, né, que todo ano, você sabe que tem, e por isso que eu falo, que o Rui Guimarães foi muito importante, agora saiu a marca, né, isso, todo ano, que isso é normal, e pra minha surpresa, quando o Rui chegou, ele já conhecia, mais ou menos, o meu estilo de jogo, ele falou, não, isso aqui vai ficar, era o Adilson, não era a Adilson, ele lembra a época, era o Adilson, vai ficar, eu quero Adilson, então, quer dizer, então, eu já adaptado, em todos os aspectos, entendeu, conhecendo a cidade, a família, enfim, se adaptou, enfim, então, 88, isso não precisa falar, todo mundo fala aí, pô, 88, o Avai foi campeão, e tu foi o cara, foi o maior público da ressacada, né, isso, do Menal, quase 27 pessoas, 27 mil pessoas, se não me engano, eu fui jogando de meia, quer dizer, o meia ponta de lance, eu fui o vice-atilheiro do campeonato, eu fiz 17 gols, e o artilheiro foi o Joel, na época do Massílio Dias, com 18, eu fiz 17, meio campo, né, fiz 12, 12 só de falta, naquela época, era a camisa do Avai, aquela toda azul, né, seria tarde, se eu não me engano, a empresa, não tinha, não tinha esse luxo hoje, de trocar de camisa, a gente se acabava, acabava o primeiro tempo, chegava na torneira, molhava, um pouquinho, dava uma refrescada, e voltava, mas é coisa que é do futebol, não tem esse, hoje em dia, hoje, hoje, a camisa de futebol, hoje, as camisas dos atletas, hoje, é camisa que não transpira, o cara não transpira, a chuteira é feita por medida, enfim, então, isso é legal, o futebol, a bola, né, bem melhor, a bola, a gente tem que melhorar a bola dos jogadores, né, porque, realmente, estão ganhando muito dinheiro, alguns aí, ganham muito dinheiro, e, realmente, estão desejados, estão deixando, né, o Adilson agora, está trabalhando com a Escolinha? eu já tenho, eu parei de jogar em 97, né, no Tubarão, onde a gente foi vice-campeão naquele ano, perdemos a final para o Havaí, na essa casa, e, logo em seguida, não há condições ainda de continuar jogando, mais uns dois, três anos, mas, naquele tempo, você fala, não adiantava, o salário atrasava dois, três meses, e eu tinha recebido algumas propostas, aí eu resolvi, como pintou esse empresário, que foi na escola de grama, no campo, grama sintético, aí eu aceitei, eu fiquei em 88, lá, montei uma escola, com o meu nome, né, de o Celeno, e até hoje, a gente está nessa aí, até os 15, 16 anos, mas o meu trabalho, ele é mais de ação, né, da iniciação da garotada, tem garotos aí, de 5, até 14, 15 anos, né, mas eu gosto mesmo, de trabalhar aquela gurizadinha, de 7, ou 8 anos, que é que você vê, como os primeiros, os pais estão ensinando, e graças a Deus, tem assimilado bem. Onde e as comunhas? É ali na Arena, no Estreito, bem próximo ao Figueirense, ali na rua, Vereador Gessino Silva, número 90, ali, ao lado do antigo cadeião do Estreito, ali. Você vestiu a camisa do Figueirense também, né? Bem, eu tive a felicidade, a honra de vestir 4 camisas aqui, em Santa Catarina, o Havaí, Figueirense, Criciúma, e o Tubarão. Tubarão, onde eu estive, e levando ao clube, que não era, discutava, fazia tempo, que não discutavam a final, em 97, junto com o Rui Guimarães, treinador também, que me convidou para lá, e eu já estava naquela fase, dos 35, 35 anos, corria pelo atalho, né, com a experiência, e nós conseguimos levar o Tubarão ali, no final de campeonato, mas infelizmente perdemos, mas, foi muito, muito legal, né, em 97 também, o encerramento meu, foi com o Chave de Ouro, o Dess, o Dess, o Zesso, Dess, eu lembrei do Dess Antônio, agora não é mais o Arteiro, agora é o Marquinho, agora é o Marquinho, e o Zesso, algum jogo marcante, que tenha visto, um jogo assim, qual? 88, 88? fala um pouquinho desse jogo, Havaí, Joinville, é esse? Joinville, ah, 2x0, dois gols do Adilson, né, isso, um de falta, verdade, foi esse jogo, cara, foi bem, eu acho que dali, daquele jogo ali, acho que foi ali que foi, o começo, pro nosso título, porque a gente, todos os clubes, as equipes, eram muito bem, muito boas equipes, Marcilio Dias, Brunenal, Brunenal, e sempre, eu te falo, sempre tinham, os seus meios de campo, e sempre tinha aquele cara, que fazia a diferença, que era o, o Camisa 10, né, hoje já não existe, mais isso, e nós perdemos o Sérgio Márcio, naquele jogo, foi, muito tempo, foi expulso, né, e o Joinville, comandado pelo Nardella, também, que é um excelente, excelente meio do campo, e a gente, recebeu, menos, pela normal, um a menos, e a fase, quando é boa, mesmo, não tem como, e aos 40 minutos, segundo tempo, onde a gente já estava, muito desgastado, mesmo, teve uma falta, quase, do, do meio do campo, e, o que eu vou fazer, falei, não, eu arrumei, falei, não, vou, bater essa bola direto, e realmente, eu ajeitei ela, mas, batei com a, convicção, uma força incrível, lá na forquilha, como você diz, né, lá na forquilha, e os 44 e 30, cara, a gente já estava, eu lembro, como se fosse hoje, o Nardella, no meio de campo, ele bateu um lateral, assim, para o outro companheiro dele, não me acorda o nome, e, mantém o assinante, sem vontade nenhuma, que já estava os 44, eu não sei de que forma, eu reuni tanta força, cara, que eu peguei do meio, dei um arrancado, assim, pela ponta esquerda, e bati forte, cruzado, ela bateu no pé da trava, e entrou, aí foi o Delirio, foi os 2 a 0, e ali a gente classificou para o hexagonal, e naquela época, muitos caras reclamaram comigo, que a maioria dos torcedores, já estava indo embora, né, e só foram ver, o gol na TV, e eles queriam voltar, mas não tinha como, mas ali foi o grande passo para a nossa conquista, de 88, o Joinville era, se não me engano, octa campeão catarinense, era o bicho papão, e o Havaí não era campeão, desde há 13 anos, o último título do Havaí, se não me engano, foi em 75, né, então depois dos 13 anos, nós conseguimos esse título, e hoje, até hoje, mais de 30 anos assim, a gente vai no estádio, e o pessoal comenta, sabe, desse jogo do Joinville, como o Zé também está, acho que não sei, que não pensava, mas ouviu esse, esse jogo, o pessoal até hoje, fala desse jogo, e desse título, de 88. É só para ter uma ideia, o Joinville, ele foi campeão em 78, 79, 80, 31, 84, 85, 86, não, 86 não foi, 87, e aí o Havaí foi campeão em 88, em 77, se não me engano, foi a Chapecoense, que foi o ano que faltou para o Joinville, foi em 76, aí pulou para 78, se não me engano, foi em 77, né, é isso, 77, e aí faltou mais um ano aqui, era o de 86, e aí agora eu não me recordo quem é o campeão de 86, eu vou tentar achar aqui o campeão catarinense de 86, daqui a pouco quem vai falar ali no Facebook, e o Zézio no Futebol Amador, Zézio, um jogo assim que marcou tu no Futebol Amador, depois de ter ficado bastante tempo em vídeo, foi, foi, não, foi o que foi marcante mesmo, foi a subida da segunda, né, do Grêmio, porque foi o Salgado do Goleiro, aí o Adilson resolveu, tirar o, 47 do segundo tempo, treinamento antes, uma semana antes, de pêlmulos, né, aí eu pus pêlmulos, e o Adilson resolveu, se não, vamos botar os zézinhos, pus pêlmulos, e botou, e eu peguei os pêlmulos, três, fez a diferença, fez a diferença, e para 2018, vai voltar já, eu estou vendo, que o corpo não aguenta mais, ou o compromisso, não, compromisso, vamos ver sim, agora é empresário, sempre foi empresário, tinha café também, tem café, isso, é uma house, café, isso, eu nunca me esqueci, dessa família dele, lá na casa dele, cheio de balancinho, só para, para não passar em branco, o campeão catarinense, em 86, foi o Criciúma, e era a época de Joinville, Criciúma e o Havaí, e depois, ficou bastante tempo também, se não me engano, para ser campeão catarinense, foi só lá em, em 1994, de 74 a 94, ficou bastante tempo, sem ganhar conquistar o título, assim como a equipe, do Havaí, né, vamos deixar uma passadinha, aqui no, no futebol 7, a gente falou ali, da, no final de semana, a gente teve as finais, da Copa Major, né, inclusive, o filho do Adel Soleno, joga futebol 7, ele não quis seguir a carreira, né Adelso? É complicado, né, a gente fala assim, eu, sempre, às vezes falo, falo, falo bastante, às vezes, né, mas não é que o pai foi, que tem que ser, se for assim, o filho do Zico, o Salgadinho, o Sapatinho, só no Sapatinho, o Sapatinho, o Samba, faz Samba, o filho do Zico, o João e Beto, o filho do Romário, mas é uma coisa que eu sempre fui, a gente não cola, nós estamos em, hoje eu tenho, além do Adilcinho, né, do Adilso filho, tem o Lucas, tem o Rafael, já estou, já tenho uma netinha já, mas eu, o problema todo é estudar, né, graças a Deus, eles estão, estão bem caminhados, é claro que o Adilso, ele joga aí o futebol certo, o pessoal tem falado bem, a gente só torce, né, mas, não, não, não vão dizer assim, como diz, a fluta não cai muito longe do pé, não é a perninha esquerda dele, mas eu acho que, ele resolveu estudar, ele tem que seguir a vida dele, estudar, e quando pode, ele disputa esses campeonatos aí. Até, a maioria, sempre após os jogos lá do futebol certo, eu bato papo com o pessoal, muitos, tentaram a carreira de futebol, não conseguiram, por quê? Por quê? Porque faltou empresário, e aí, em vez de ficar esperando o empresário, para poder dar apoio, vai estudar, que é melhor, né? É verdade, hoje, aí eu bato naquela técnica, que eu falei anteriormente, que realmente, os garotos de 13, 14 anos, os garotos já estão com o empresário, cara, no ponto, se o clube é bom, mas também é meio complicado, você trabalha hoje com os garotos, eu tenho, posso falar, porque eles têm 13, 14 anos, eles já estão pensando já, que vai ser um Neymar, e nem fala em jogador, de, de, aqui do Brasil, eles falam que quer ser o Neymar, quer ser o Messi, quer ser o Cristiano Ronaldo, e esses três aí, estão na, na boca da gurizada, entendeu? Mas, você não sabe o quanto que é difícil chegar, hoje, para você ser profissional, hoje, eu não digo, eu não digo que é, que é difícil, mas hoje, você tem que ter muita dedicação, você não precisa, você não precisa ser, você não precisa ser, você não precisa ser disciplinado, ser um, um bom, um bom, um bom profissional, tiver um bom, preparo físico, você saber, passar bem uma bola, você saber chutar uma bola, e, enfim, dominar bem uma bola, vai ir com 50, 60%, para ser uma atleta profissional, então, hoje, é que eu digo, hoje, no futebol, porque se você ver, a magia dos treinadores, eu falo hoje, você vê, no campeonato, agora, está encerrando, quantos gols de falta, estão saindo, né, hoje, essa bola, eu vejo, assim, de vez em quando, eu bato a bolinha, assim, que essas bolas, do jeito, é um terror para os goleiros, quantos gols de fora da área, você vê que isso tem, não, não, não existe mais, será que esses jogadores, realmente, após o, o treinador fica um pouquinho mais, treinar, ficar treinando as faltas, que nem o Zico fazia, que eu aprendi, estava a camisa lá, estava a camisa lá, só vou sair daqui, quando eu derrubar essas camisas, quer dizer, não é viver do passado, mas será que hoje, eles fazem isso, e o Zico, eu acredito que não, porque o cabo do treino, ele tem compromisso, em outro lugar, não, o patrocinador tem, você tem que viajar para tal lugar, você tem que fazer isso, então, geralmente, ele vive disso, não é só o futebol hoje, o jogador, ele tem que viver do marco dele, fazer uma, uma, uma propaganda, cara que a gente vê aí, na época, no passado também, era o tal do Tudio Maravilha, eu nunca vi jogador mais marqueteiro do que aquele, ele fazia onda, quer dizer, e o pessoal, compra bem, né, mas eles faziam gol, né, deixa eu dar uma passada aqui, Zão, porque a gente citou o futebol 7, tivemos então a Copa Major no final de semana, na decisão de terceiro e quarto colocado da série B, o Real de Esterro venceu o SP Fúria por 3 a 1, e o Represa City conquistou o título, venceu o sininho do placar de 4 a 3, na série A, tivemos a decisão de terceiro e quarto colocado, onde a equipe do Bucha, acabou conquistando a terceira colocação no torneio, ao vencer no show-out, a equipe do Havaí pelo placar de 2 a 1, após o impacto em 3 a 3, com tempo regulamentar, já o Metropolitano BMH venceu a equipe do Cevada pelo placar de 6 a 3, amanhã a gente recebe aqui nos estúdios da Sala Brasil, os campeões da Copa Major, Série A e Série B, para fechar o nosso papo, Adilson, o Havaí escapa ou não escapa? Como diz, esse Havaí faz coisa, né? Eu realmente estive lá, assisti o jogo, cheguei duas, 21h30, duas horas da tarde, e realmente nesses dois ótimos jogos, o Almeida, coisa que não tinha feito há algumas rodadas anteriores, né? E a gente não entende porque o Mike agora, nessas cinco rodadas agora, está sendo titular, um jogador com uma baita baita de uma experiência, acho que a gente não está lá dentro de área do clube, né? Mas a gente tem visto agora, não só pelo gol que ele fez ontem, mas a entrega, a experiência dele, e realmente fez falta algumas rodadas anteriores. Mas como diz, o Havaí, esse Havaí faz coisa, o Havaí agora, eu acho, tem que ter, fazer a sua parte, tentar ganhar lá do Santos, acho que não é fácil, porque sabe que envolve dinheiro, se o Santos, se eu não me falho a memória, ele fica como vice-campeão, né? Sim. E tem uma cota de, acho que de 11 milhões, eu acho, uma coisa assim. Então, quer dizer, não vai ser nada fácil. Mas o Havaí está aí, nós estamos, agora, os jogadores também, ídolo que teve, que eu fui no clube, a gente vai torcer muito para conseguir a vitória. Zézio? Estamos aí, né? Escapa? Escapa, é. Eu acho que sim, né? Vamos ver. Faltando, aí, para as nove, adeus, seu Lênin, obrigado pela tua presença, né? Agradecer alguém, mandar um recado. Eu que agradeço, não, só deixar um, um abraço aí a todos aí, esportistas, tanto do futebol amador, como do futebol profissional, e precisar pelo teu programa, que é isso aí, a gente merece mais, fazer mais coisa pelo futebol amador, e os clubes também, tem garoto aí, que não foram, ou tiveram chance aí, com dois, vinte anos, eu tenho, tenho plenas condições, de disputar uma segunda divisão, no profissional, isso eu, já vi, e sei que, que eu estou falando, então, os clubes aí, da segunda divisão, dá uma olhadinha a mais, para o futebol amador aí, que tem garoto bom aí. Anderson, obrigado pela presença, prazer em ter recebido aqui, nos institutos da Sala Brasil, para falar um pouco de futebol, né? um ídolo aí, da nação havaiana, eu sou havaiano também, mas, como você mesmo falou, sou mais flamengo, porque naquela época, a gente se clonizava as rádios do Rio, aqui, pegava com mais idade, e aí surgiam mais os clubes do Rio, tanto que surgiam muitos clubes amadores, chamados Fluminense, Botafogo, Flamengo. Meu amigo Zez, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua parceria, nesses três meses aqui, no Bate Bola, sucesso aí na pizzaria, sucesso no teu futebol, obrigado. Obrigado, eu agradeço, tá? Que a gente se encontre aí, nos gramados do futebol, Amador. Isso aí. Agradecer a presença de todos, que vieram conosco aqui no Face, um abraço aí, pro Alexandre Ramos, um abraço pro pessoal lá do Namarra, futebol clube lá, do Futebol 7. Amanhã a gente volta, fez ponto final aqui no Bate Bola CC, amanhã a gente volta com mais edição do Bate Bola, destacando aí o Futebol 7, vamos falar dos campeões da Copa Major, Série A e Série B. Um abraço a todos, e até mais. Futebol 7 Futebol 7